Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar reproduzindo um geométrico do amigo Negão Pipas Ele que me mostrou esse tipo de papel a primeira vez E eu reproduzi algumas vezes pra ele Tá aqui o molde, ó Eu tenho guardado já há um tempo E hoje eu vou estar colocando em prática junto com vocês E pra você que quiser fazer esse geométrico Eu vou estar dando uma dica aí no final do vídeo De como você pode estar reproduzindo ele Idêntico, idêntico ou fazendo semelhante, tá? Então acompanha o vídeo até o final Que você não pode perder mais essa obra de arte Vai ficar incrível, galera Pra você que já é inscrito, deixa o like Pra você que não é inscrito ainda Se inscreve aqui embaixo, cara Tá esperando o quê? Tem várias opções pra você aí Vazado, geométrico, corte e recorte Taqueados incríveis Então se inscreve e compartilha mais esse vídeo Com todos os seus amigos Então vamos lá, galera Bora pro vídeo E nós vamos dar início aqui aos nossos cortes Esse geométrico vai ter as cores vermelha, branca e azul claro Tá, galera? As bolinhas aqui serão azuis E o resto dos cortes vão estar mesclando aí vermelho e branco Vai ser um corte bem rápido Bem simples de estar sendo feito Eu vou agilizar o máximo possível Esse tipo de papel Dá pra você cortar várias partes E adiantar os cortes de uma vez só Então é um papel que facilita bastante aí o nosso trabalho Beleza? Então vamos lá, galera Eu vou cortar as primeiras partes aqui E já volto com vocês Lembrando aí, ó Que vocês estarem quebrando Sempre a ponta do estilete Ela tá sempre amolada, galera Cortou algumas vezes Dois, três cortes Já quebra Não deixa ele ficar muito cego Pode rasgar o seu papel Então vamos lá Primeiros cortes feitos A gente vai tá aí Começando as colagens Lembrando, galera Quase que eu esqueci aqui, ó Eu lembro vocês Mas eu mesmo toda vez esqueço Tá aí, ó Eu lembro no último momento De estar colocando a nossa folha em branco Por baixo aí Pra tá facilitando O nosso trabalho E como eu já tinha explicado Agora eu tô usando o brilho do papel Pra parte de trás da folha Pra tá ajudando a visualização No final do nosso papel pronto Beleza? Então vamos lá Vamos pras colagens Eu fiz mais três cortes aqui No nosso papel Vamos lá, galera Tá fluindo Agora são três colagens vermelhas Vamos sempre colocando aí O nosso papel Pra dar um destaque Na marcação da nossa colagem E vamos lá Daqui a pouquinho O nosso papel tá pronto Eu cortei mais algumas partes aqui, galera Mais dois círculos azuis E essa faixa aqui Que vai ser tudo branco, tá? São dois pedaços Que vão ficar brancos aqui do lado Então vamos lá Deixa eu ver Eu só tô em branco Pra mais um pedaço aí Mais uma etapa E aí E aí E aí E aí E aí Mais dois pedacinhos aqui do lado galera Já cortei aqui um do lado do outro E a gente já tá praticamente com metade do nosso papel pronto Vamos lá, vamos pra mais essas colagens aí Agora nós vamos repetir as colagens que nós fizemos desse lado aqui Aqui do outro lado Eu vou adiantar essas colagens E volto com vocês nessa última colagem do meio aqui, beleza? Porque como a gente já fez ali, vai ser a mesma coisa do lado de cá Não tem necessidade de a gente tá repetindo tudo de novo, beleza? Vamos lá galera Vamos pra mais essas colagens aí E eu já volto com vocês Eita Rapaz, mas tá voando é tudo hein Bora quebara Última colagem do nosso papel rapaziada Já cortei ela aí Essa colagem do centro Então vamos lá Finalizar a nossa folha Como vocês podem ver ela ficou muito, muito show mesmo galera E nós finalmente finalizamos a nossa folha galera Aquele moldezinho que a gente faz Lixo E tá aí O resultado final São dez folhas As colagens totalmente diferentes do padrão que a gente tá acostumado a ver por aí Essas linhas Dão a impressão de que é um papel filetado O papel fica muito maneiro, muito maneiro mesmo Sem contar que dependendo da grossura que você deixa essa bainha Você consegue fazer as duas colagens mesmo Tando uma do lado da outra Igual eu fiz as duas do lado assim Você tem espaço pra trabalhar as colagens Então galera Eu espero que vocês reproduzam também esse papel Tá? É um papel muito simples de tá fazendo E eu vou ensinar pra vocês agora Como é que vocês conseguem riscar Tanto esse quanto outros modelos Na real eu vou fazer um outro modelo Tá galera Vou desenhar um diferente E depois eu comento pra vocês aí O porquê que eu vou desenhar um diferente Então ó Eu vou deixar o papel aqui sozinho Por dois segundos Aí ó É só tirar um print E imprimir No estilo do vídeo que eu falei aí Como imprimir seu vazado Tá aí no canal Só você procurar esse título Você vai conseguir imprimir esse desenho aqui Idêntico tá Esse que eu fiz Pra vocês estarem reproduzindo aí Então vamos lá Vamos riscar Se na profisa E como é que eu risquei Esse papel ali Antes de mais nada Já deixa aquele like Se você gostou do resultado do nosso papel Se inscreve aqui embaixo Se você não é inscrito E compartilha esse vídeo aí galera Dá essa moral O papel ficou insano E você consegue fazer ele Pra qualquer tamanho de pipa Eu fiz pra 60 cm Porque eu já tô Com muita folha de 70 Tá? Mas se vocês quiserem Mais pra frente eu repito aí Uma folha de 70 Com um formato diferente Então galera ó Vocês simplesmente vão pegar E vão fazer riscos Com a caneta aleatórios Tá? Você vai riscar assim Vai riscar assim Faz um outro risco aqui Um outro aqui Mais ou menos no formato Que vocês acham que Vai ficar legal Beleza? Riscou assim Você vai arrumar um copo Eu vou pegar um copo aqui E vou mostrar pra vocês É um copo simples Tá galera? De vidro Vocês vão escolher aí Onde vocês querem o círculo Tá? Eu vou colocar um aqui Você vai botar o círculo aqui certinho E um aqui no meio Sendo que o do meio Eu tenho que tá abrindo a folha aí Pra fazer aqui no meio certinho Beleza? Marquei aí E agora nós vamos aos riscos Cada risco desse que você fez Você vai tá duplicando ele Você vai vir aqui no talentinho Fazendo de um lado Até lá embaixo Você vai descendo aí Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui E já volto com vocês quando eu finalizar Repararam que ficaram três linhas A original Que foi a primeira que a gente fez a caneta E duas dos lados Que é pra formar a grossura Que vai ficar o nosso filete Você vai fazer isso Em todas as linhas Exceto a que entra aqui no círculo Chegou no círculo galera Vocês vão fazer isso aqui Vocês vão contornar o círculo O de dentro Já é a bolinha que vai ficar feita E você só faz o contorno do filete Por fora do círculo Tá vendo? Igual tá aqui Então eu vou riscar isso aqui rapidinho E já volto com vocês Pra vocês verem o resultado Como é que ficou esse papel aqui E desse jeito aqui galera Vocês vão conseguir Finalizar o riscado de vocês Vocês vão colocando aí Do lado de cada linha Outras duas Formando o filete E no contorno do círculo aqui Você faz o filete Mais ou menos no esboço Do outro lado Você já vem melhorando O seu risco Tá vendo? Você já não passa mais A linha direta Você para onde vai parar o corte Você vem acertando Os últimos detalhes Beleza? E esse aqui Vai ficar como molde E mais um detalhe Em volta aqui Você deixa sempre Um filetezinho Que é pra estar segurando Os filetes menores Que estão saindo do papel Isso dá uma segurança a mais Na hora da colagem E ajuda bastante Pra galera que está começando Não deixar Vazar direto E ficar uma parte solta Pra quem tem mais experiência Vale a pena fazer Com ele solto Fica mais bonito o papel Mas pra quem Não tem tanta experiência assim Esse filete em volta Que você deixa Dá uma segurança a mais Na hora da colagem E aqui galera Quando você abre Você tem um padrão No estilo desse outro aqui Esse aqui É o primeiro molde O molde original Que eu fiz o papel de hoje E eu não cheguei A riscar ele todo Você pode ver Que eu fiz uns riscos Ondulados Eu dei bastante Variada No formato do desenho Então se vocês comentarem Aí embaixo Eu faço esse aqui Na próxima live Comenta aí Se vocês querem ver Esse papel Que eu risquei agora Com vocês Sendo feito Na próxima live E fiquem aí Com o papel Que a gente acabou De fazer Beleza galera? Então Isso é tudo Até o próximo vídeo E valeu! E valeu!